Então está na hora de tirar o carro daqui mais uma vez E hoje a minha intenção é lixar esse teto aqui Não vou passar primer porque aqui não tem defeito no teto É só lixar para tirar o verniz e pôr outra tinta por cima Não tem por que pintar de primer aqui se não tem defeito nenhum O teto está perfeito, é só para mudar de cor porque talvez a cor desigual a tonalidade Então vamos chegar o carro para cá Está levezinho, com a mão aqui, eu pego aqui assim E venho pegando só aqui Aí eu chego ele para cá e faço a minha pintura no teto No caso vai ser a pintura no carro todo desse jeito Chegando para lá e para cá, para lá e para cá Então vamos lixar aqui e ver o que acontece Então aqui temos o nosso chinelinho, uma espuminha de água E vamos continuando lixando e lixando E vamos ver o que acontece aqui depois da gente lixar isso aqui Como está tudo plano, não tem nada o que nivelar aqui Vamos lixando aqui e agora estou passando uma lixa 400 Então vamos lixar Então lixei essa parte daqui e agora estou nessa parte de cá Meu chinelinho, minha lixa 400 A gente nota que está áspera aqui em cima E vamos lixando e vai tirando as periosidades do negócio aqui Assim que coisa Aqui tinha primer, o primer veio até aqui Aí eu tenho que lixar bem, lixadinho aqui para não ficar desnível aqui O primer veio aqui, aqui não tem Aqui não precisa, eu vou tentar fazer sem passar primer Vamos ver se vai dar certo Talvez a pessoa só quer mudar o carro de cor sem ter lanternagem Talvez não precise de passar primer no carro inteiro Nesse caso aqui, não tem lanternagem nenhuma Está vendo? É só mudar de cor mesmo Eu trouxe água aqui, nessa esponjinha Trouxe água aqui desse jeito E aí vamos ver o que acontece Dividi o teto em quatro partes Uma, duas, três, quatro E aí vamos ver se dá certo Consiga Só de passar a mão você percebe nitidamente onde não foi lixado Que é lá E aqui, que lisinho E lá está crespo Então falta aquele lado de lá O nosso teto agora já está bem fosco do jeito que deve ser Está vendo aí? Não pode pintar ainda com cima de coisa brilhante Aqui tem que lixar Aqui a diferença aqui Onde não foi lixado De onde foi lixado Então aqui eu tenho que lixar ainda Aqui já foi lixado Então a diferença está aqui Eu vou esperar secar E vou ver se eu vejo aonde não foi lixado Para lixar de novo Aqui não pode pintar em cima de coisa brilhante não Tem que deixar fosco Então aqui não foi lixado ainda nem aqui Então daqui a pouco eu lixo de novo para terminar Está vendo aí onde não lixou direito? Então Vamos lixar mais uma vez Para ficar bom Então ele está de volta aqui Eu estou vendo que trocou alguma coisa aqui Nesse lugar Parece que tem uma juntinha nova aqui E ficou R$250 o conserto Colocou um filtrinho aqui Então ficou R$250 o conserto Vamos testar ver se funcionou Aí mais uma vez Eu tiro isso daqui que está sujo Puxo isso para cá E vamos seguir E voltou Faltando um dentinho aqui Mas não dá de influência não Não é funcionamento não Mas está faltando Mas é isso A gente liga aqui Só para não ficar parado Está bem aqui Aí a gente vem aqui Tira o meu banquinho De subir no teto daqui Aí a gente chega aqui Eu pego aqui mais uma vez E puxo para o carro Assim que puxando Pronto O nosso motor está aquecido Funcionando redondinho E vamos voltar Aqui para o nosso teto Agora eu vou passar uma lixa Seiscentos no teto todo Terminar de lixar Não lixou aqui E vamos pintar esse teto Para ver o que acontece Será que eu consigo pintar um teto? Quero ver se eu pinto o teto Aqui E aqui Vou pintar por partes Porque o meu compressor Não aguenta pintar o carro inteiro De uma vez Se eu for pintar o carro inteiro De uma vez Ele vai acabar o ar Na metade do caminho E simplesmente Vai ficar desigual a pintura Aqui já está assim Está igual aqui E vamos ver se vai dar certo Vou lixar mais aqui E é isso Vamos ver se vai funcionar O certo é que não era Pintar o carro todo De uma vezada só Mas esse compressor aqui Não dá para pintar o carro todo De uma vezada só Então vamos por partes Vou pegar um teto Depois uma lateral Depois a outra E assim faz o carro É isso Olha aqui Tem um defeito Vamos ver se eu consigo arrumar aqui E pintar aqui também Uma descascadinha aqui Olha o nosso teto está aqui Olha Vamos pintar Passa no paninho aqui E faz assim Desse modelo A solução desolente Para desengraxar a peça Que já deve estar desengraxada Olha Parece que a tinta está mais escura Mas olha só Vamos mexer Arrumei um ferrinho comprido aqui Que dá para mexer essa tinta A chave de fenda não dá não Porque ela é curta Que eu tenho aqui Então vamos mexer a tinta Vocês acreditam né Que é quase 600 reais Essa lata de tinta aqui Uma fortuna Deve derramar uma lata dessa aqui Quase 600 contas Não esquece não Olha então aqui Nós já lixamos Então vamos pintar essa peça aqui Que já está pintada Só para ver o que acontece Para não dar diferença Da tonalidade Para pintar o carro inteiro Então o que está assim Vai ficar A primeira pintura foi essa Melhorou um pouquinho Então agora vamos passar aqui Para o teto Vamos ver se esse teto Consegue ficar melhor Que o que está Então vamos ver se esse teto Assim, só com tinta por enquanto Aqui tinha um defeitinho Vocês lembram que tinha um defeitinho bem aqui? Ficou imperceptível Tinha um probleminha bem aqui Aqui ficou uma manchinha Vamos ver aqui, parece que é tipo uma poeira Vamos passar esse paninho aqui Vamos ver se consegue sair um pouco Isso aqui é só um paninho de poliéster Nossa pintura aqui em cima Sem o verniz ainda Aí eu passo um paninho aqui Vai ficar bom Para quem não é pintor, não é acostumado a pintar carro Nosso teto aí Nesse modelo Aqui tinha uma parte que estava com primer E aqui uma outra parte que não tinha primer Igualou, está vendo? Igualou Aí depois eu vou fechar tudo isso aqui Tampar tudo e pintar peça por peça Porque eu não posso pintar aqui Com aqui descoberto, que vai sujar Então eu tenho que pintar e tampar até terminar tudo Mas é isso Então eu vou fechar tudo isso aqui Vamos lá. Vamos lá. Está aí o nosso tempo e a nossa frentinha aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.